A cunha menina, eita rapaz, olha se tu tá triste, por algum motivo, liso, saúde que não tem, e chifre que levou, enfim, se motive, é. O grande problema da motivação é se tem gente que quer ser motivado pelos outros, não tem jeito, eu tenho que achar quais são os motivos pelos quais eu vou fazer as opções que eu faço na vida. A motivação vem de dentro da pessoa, e a gente tá aqui, numa palestra motivacional de um dos maiores palestrantes do Brasil, professor Luiz Marins, pra mostrar pras pessoas que motivação é fundamental. Por que as pessoas necessitam tanto de motivação? Sabe qual é o problema? É o seguinte, que a gente confunde motivação com autoajuda, com emoção. Não, motivação são os motivos. Ah, olhar, o oceano. Se eu não tiver os meus motivos, eu sou desmotivado. Uma pessoa sem motivo não pode ter sucesso, porque eu vou ter que viver pelos seus motivos, pelo motivo dele, pelo motivo dos outros. Ah, é? Ver meu cachorrinho, olhar o rosto da minha filha. Olhou o mar, já fica melhor. Fico. Viu o cachorrinho também. Exatamente. E o marido não motiva não? Às vezes. Ih, mano, tu tem que melhorar aí, viu, cara, a situação. Tu tá em terceiro ou quarto lugar na parada. Liso, acaba de tá liso, tá desmotivado. Outro, saúde, acaba de tá doente, a família tá doente, tá desmotivado. Chifre também é outro, né? Chifre é. Você acha que qual foi o motivo? Você tava desmotivado, não tava dando conta direito e... É, não deu conta, não. Você não tava dando conta, veio um ir mais esperto e... Não, eu arrumei um sócio. Arrumei um sócio? E o cara rachava as contas com tu, não? Chegou a rachar a metade, depois eu dei um chute dele que ele parou, não queria pagar mais a conta de luxo. Aí ele vai saber quais são os motivos do chifre. Quais são os motivos da falta de dinheiro. Sim. Quais são os motivos da doença. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que agir. Porque esse negócio de ficar, de deitar na rede e falar, ah, preciso ser motivado, preciso resolver o meu problema. Deus vem me ajudar. Deus vem me ajudar. As pessoas, elas não deviam se espelhar nas pessoas de sucesso e tentar fazer sucesso também na vida, em vez de ficar com inveja das pessoas. Mas elas se espelham, é esse que é o interessante. Mas se espelham no produto final. Eles veem você na televisão e falam, pô, aquele cara... Só que não lembra tudo que você fez, vai chegar onde você tá. Não sabe o que a gente passou, né? É, não é todo mundo ver as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. Não é isso? Então quer dizer que é fácil, né? O cara dizer, não, eu vou ganhar dinheiro, eu vou aprender a jogar futebol, aí eu vou ganhar dinheiro assim, igual o Adriano, o Ronaldo e tal. Rapaz, ganhar dinheiro igual ele não, mas os problemas dele, com certeza eu não teria. Ah, não teria não? Não. Mulher? Não, homem. O problema de Ronaldo é mulher? Não, foi homem. Ah, dois. Três, eu acho. Eu esqueci daquele negócio, três, três, eram três, né? Eram três. Ainda bem, o bicho pegou logo o três, né, cara? Pois é, três de uma vez não dá. Não era homem não, era mais ou menos. É, diz que ele foi pro Corinthians pra ganhar quatro pau agora. Porque ele tava cansado de ganhar três. O senhor acha que, na verdade, as pessoas que são desmotivadas são aquelas pessoas mal-humoradas e precisam de humor pra se motivar? O humor é necessariamente forte na área da motivação? Veja bem, o humor é fundamental. E o humor, deixa eu explicar bem pra você, é uma coisa que você treina, que você desenvolve, é uma coisa que você tem que acreditar no valor e fazer em você. Porque se você for esperar as condições ideais externas pra daí ser bem-humorado, aí, meu querido, você não vai ser bem-humorado nunca. Porque você vai na rua, ver uma criança de dois anos, três anos, vendendo mentex, você vendendo, sei lá, drops pra você dar num sinaleiro, você perde o humor. Você fala pro outro país é isso, não é isso? A senhora com um sorriso desse, bonita desse jeito, a senhora ainda precisa de motivação? Precisa. Pra quê? Me diga. Pra enfrentar o dia-a-dia. A senhora não precisa, a senhora tá aí distribuindo simpatia com um sorriso desse. Ah, que bom, né? Eu te passo a isso, fico feliz de passar a isso. Porque, além de tudo, o mal-humor é falta de educação. Sabe qual é o mal-humor? Sou eu punindo você por um problema que é meu, o meu mais aos outros. Então, a hora que você fala pra mim, o senhor tá mal-humor, ela fala, você não sabe o que eu passo com a minha mulher. E o que é que eu tenho a ver com isso, né? Faz bafo, senhor. Então é assim, meu filho, nunca deixa a falta de motivação lhe pegar. Você imagina se eu passar um dia triste, eu tô lascado, eu perdo o emprego.